Os rêves desamoureuxes são como o bom vento Ele torna o do... Maldito! Sejam bem-vindos! Oh, boa noite pra quem é de boa noite Oh, bom dia pra quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção Gente, vocês sentiram saudade? Pois é, eu também senti saudade da minha cozinha E hoje nós estamos de volta pra um experimento, meu amor Hoje nós vamos fazer... Ratatouille Nossa, por que que eu... Não, parece que tá ligando Mas tudo bem Nós vamos fazer hoje um prato francês, eu acho, né? Eu não vou seguir nenhuma receita Eu não vou procurar na internet Como é que faz Ratatouille, não, meu amor Eu vou seguir o filme Por que não? Porque era um prato que eu sempre quis comer desde criança Fala a verdade Você, se você já assistiu Ratatouille Você já parou assim e pensou Que merda, eu quero comer isso Eu acho que eu vou realizar meu sonho de infância Eu coloquei o filme E eu pausei a cena Várias e várias vezes E eu vou usar só os ingredientes que eu vejo ele usando Se eu não ver ele usando Eu não vou colocar Então E eu não posso mostrar a cena pra vocês aqui, meu amor Porque senão a Disney tá atrás de mim A Disney tá atrás de mim Se ela vier que eu colocar uma cena do filme dela Ela vai derrubar esse filme Algumas coisas que eu vejo ele usando No filme E outras que eu vou usar que ele não vai usar Porque eu não tenho o que substituir Então tudo bem Ingredientes Um pepino Batata Eu vou ter que usar a batata pra substituir a abobrinha Eu não vou adicionar nada Que ele não esteja usando Eu só vou substituir a abobrinha pro batata Porque senão não vai ficar uma Ratatouille bem vazia Não vai ter porra nenhuma desse Ratatouille Abobrinha Não, o que é o nome disso? Berinjela Tomate Agora de molho de tomate Cebola Alho Hello A primeira coisa que eu vou ter que fazer então Vai ser o molho O medo que eu tô de fazer esse molho Você não tá entendendo Porque a minha experiência com molho não é boa É um filme icônico, cara Vamos começar cortando alho e cebola Pro molho de tomate Don't forget Bom, o negócio é Eu acredito que não seja um prato difícil de fazer Eu acredito que seja um prato sem graça O filme vai se parecer delicioso Bom, o seguinte é Se o rato consegue fazer Eu também consigo Beleza? Seguinte, será que eu uso minha toquinha? Eu queria usar uma roupa de chefe, né? De cozinha, mas Vamos picotar essa pedida Já volto Chefe de cozinha em Paris Já pensou? Gente, quando eu era criança Eu lembro que a maior descoberta da minha vida Foi quando eu descobri que a Ratatouille Era um prato real Tipo, de verdade Entendeu? E que não era o filme que tinha inventado Porque eu pensei Gente, um prato chamado Ratatouille Por isso que o filme chama Ratatouille E o prato é o Ratatouille Porque É um rato Eu sou um gênio Aí é um rato Que trabalha Na cozinha O sonho dele é cozinhar Pra ninguém aceitar ele na cozinha Porque ele é um rato E Corta Obrigada A minha mãe sempre fala pra gente não usar o plano de prato Pra secar o rosto Mas Me processa Vou cortar dois dentinhos de alho Pra despregar Temos nosso alho Cebola Meu Deus do céu A cebola não tá me afetando Vamos furtar o alho Esse dia tava passando Ratatouille na TV, né gente? Por isso eu assisti a cena e fiquei tipo SDDS Saudades Pra quem não entendeu Nós temos esse cortadorzinho aqui Gente, se você tiver um desse aqui na sua casa É muito mais fácil Porque ele mesmo faz, gente O que que isso é tão satisfatório? É muito satisfatório você cortar as coisas com facão É, querido Eu vi que você tava mandando mensagens pra sua amiguinha Colequinha de trabalho Tá, gente Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, eu falei O alho Ele queima Eu queimei toda a área Meu Deus do céu Gente, eu tô fazendo comida Eu derrubo na casa É hora Ai meu Deus Chefe de cozinha Tô sentindo que eu tô naqueles programas, sabe gente? É Masterchef Ou aquele programa agora na Globo Que eu não sei o nome Que eu nunca vi Mas é isso aí, gente Programa de cozinha Quem sabe Incrível, né? Gente Parece que tá muito pouco no olho Ai meu Deus Ai meu Deus Molho de tomate espirra A última vez que eu fiz molho de tomate Ele explodiu pra todo lado Vai espirrar Vai espirrar Ai meu Deus Eu tive que desligar, gente Tive que desligar Pânico, 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 pânico Então eu vou diminuir o fogo Colocar mais água Colocar sal Ai Jesus Eu não sei Tô fazendo a olho, a gosto Tadinha de oregano Ai meu Deus É muito açúcar Olha, eu sou muito pedidas Tá legal? Não me pergunto pedidas Eu sou virginiana Eu não consigo agora fazer comida Num fogão que tem uma mancha Vamos provar Bitch Vamos lá, gente Agora nós vamos cortar Nossos vegetais Legumes Sei lá Que coisa Tem que ser bem fininho, gente Pra ficar bonito Pra ficar gostoso Vai ficar tudo desproporcional, cara Porque olha o tamanho do pepino Olha o tamanho da batata Tipo, olha o tamanho da rodela Vai ficar tudo desproporcional Mas tudo bem, gente Eu não sei se Reme é o nome do rato Ou é o nome do menino Acho que Reme é o rato mesmo, né? Ai meu Deus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Se for, gente, rato É um brato bem barato Ah, por isso que ela fala, né? Tipo Você vai servir isso pra ele? Gente, tomate vai comer tudo Tudo Como é que eu vou cortar um tomate Fininho Gente, eu juro por Deus Eu acho que nem vai pepino nesse prato Agora que eu tô pensando sobre isso Porque eu falei Como é que o pepino fica no forno? Ah La verinjela Calma, gente A gente vai conseguir Olha isso Então, gente Tá meio desproporcional, né? A batata e o pepino Até que tá bonitinho O tomate Isso aqui Tá Whatever Ui, ui Agora vocês vão ouvir Somente a minha voz, tá, gente? Ele coloca o molho No fundo da panela Ok Agora nós vamos colocar Então Aí que o negócio fica chato pra caralho Você vai colocar um desse Um desse E eu vou cortar a berinjela No círculo do pepino É assim, meu amor Quando você não tem Você arruma Olha isso aqui Isso aqui é uma berinjela do tamanho De um pepino Muito obrigada, Brasil Eu sei Inovadora Pois é, queridos Vocês estão em 2019 Eu já tô em 2043 Então Uma batata Berinjela Pepino Batata Fecha Pega um tomate Ok, minha gente Isso aqui foi o máximo Que eu consegui alcançar Tá uma cara de pobre Eu sou um gênio Da criatividade Pois é Olha só, gente Eu vou dizer que não tá Tipo Pixar Nível Pixar Mas Ó Não vou mentir É, meu amor Tá com uma cara bonitinha Então eu vou jogar um molhinho Por cima, né Gente Vamos jogar esse molhinho Por cima Ela coloca um pedaço De papel manteiga Em cima Você vai colocar Papel manteiga Em cima E agora Você vai levar Ao forno Eu não faço ideia Quanto tempo vai ficar lá Eu vou ficar olhando Tá Eu acho que eu vou deixar Mais ou menos Uns 20 25 minutos Pra ver se dá E esqueci completamente Que eu não tinha colocado Meu rataduy No forno Então 25 minutos Faltam exatamente 8 minutos Pra ficar pronto Então Agora que vai ficar A parte mais difícil Né, gente Nós vamos ter que fazer A preparação do prato Mais ou menos Igual do filme E aí tem um molhinho Que ele joga assim No prato Em volta Um molhinho diferente Um molhinho amarelinho Que eu faço Eu não faço a mínima ideia Do que é aquele molhinho Mas a gente vai ter que inventar Alguma coisa Vou usar um pouquinho de molho Eu vou inventar Gente, eu vou criar Vai ser uma apriação Entendeu Vai ser um negócio novo Pixar Pode me contratar Ratatuy 2 Tá legal Manteiga Vai ficar bizarro Tá vendo É mais ou menos isso Um molhinho clarinho Ele coloca um molhinho clarinho Vou colocar aqui nesse pratinho Tem que ser uma coisa delicada A gente tá reproduzindo O prato do Ratatuy E o prato do Ratatuy É uma coisa delicada E pequena Porque rico é assim E o rico come pouco Por isso que eles são magros Mas vamos provar Eu não sei se esse molho Vai ter alguma coisa a ver Com o Ratatuy Tipo Em combinação do sabor Mas o molho Tá uma delícia Parece que tá gostoso Parece Olha só, gente Sim, eu coloquei muito molho Eu atrapassei um pouco Na quantidade de molho Porque o Ratatuy Do Heming Fica praticamente seco, né Mas olha só, gente Ele parece que tá muito mais gostoso Porque parece que tá mais suculento Tipo Hum Eu vou pegar aqui esse lado Que tá mais bonitinho Gente, eu juro por Deus Eu acredito que a batata está crua E vai comer a batata crua sim Porque é o que tá tendo Before I guess Olha essa fumacinha Heming Pode chorar, Heming Pode chorar Ele põe assim Tá bom, meus amores Chegou a hora E agora nós vamos provar O nosso Ratatuy Com batata crua E pepino Calma O chefe O crítico Ele fazia assim Eu quero pegar um tomate Igualzinho Igualzinho Ratatuy Da carreta furacão Beleza Batata crua Pra ver como é que é O gosto Not a fan Ok Agora A batata, gente Acho que não era pra colocar a batata Porque a batata ficou crua Obviamente E aí Então A batata não dá A berinjela eu não gosto E o pepino e o tomate É como comer uma salada quente E velha Então é isso, gente Eu só queria dizer Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Deixe seu like Por favor Você me ajuda muito Comenta aí embaixo, gente Se vocês tem algum prato De algum filme Que vocês queiram que eu tente Recriar Entendeu? Eu acho bem legal, gente Porque eu gosto de filme Eu gosto de série Não esquece de se inscrever no canal, tá, gente? Pelo amor de Deus Porque Eu preciso de ajuda Então é isso, gente Quando minha mãe chegar Vou mostrar pra vocês Muito obrigada E Até o próximo vídeo Bye Ela não comeu? Ela não comeu? Olha o que eu comi Não mentira Não tá tão bom assim Não mentira Tá gelada Não tá? Não Tá quente ainda Você gostou? Achei bom É só você deixar a batatinha cozinhada Só pegou pepino A batatinha que parece que tá dura, né? É, a batata tá cru Gostou? Hum É bom É bom a beijada Entendi